oi e aí galerinha do youtube bem vindo ao meu canal super céu tutoriais ea galerinha então o vídeo de hoje é só é que nem vocês ficar na minha área e mexe com manutenção e celulares é aí sem uma maquininha eu vou dar um dica de uma maquininha boa pra vocês aí é passar cartão em aqui fala tudo dela aqui ó eu vou dar uma lida aqui pra vocês aceita cartão de crédito e débito agora está ao seu alcance baixa o aplicativo mercado paga acessa sua conta mercadolivre e utilize o app conecte a sua maquininha o tablet celular é uma máquina muito boa pessoal ela passa bastante de cartões não vou ler tudo não mas vou deixar o link aí abaixo do vídeo vocês compra também no preço aqui 60 70 reais e só vou deixar o link aí pra vocês abaixo do virei vai pagar só 50 reais frete grátis então a maquininha super boa e pessoal não vai pagar mensalidade é passar de vários tipos de cartão as bandeira que passa aí pessoal certo que nem eu mandar o link pra vocês vocês vão pagar só 50 reais dessa maquininha seis que é escrita e seis que mexe na área de manutenção celular compra essa maquininha é muito ótima entendeu vou deixar o link dela e vocês pagar só 50 reais uma maquininha boa passa vários tipos de cartão tanto no crédito no débito é um leitor aí né certo só não você não vai pagar taxa nenhuma de aluguel só paga se vender certo pessoal a taxa de dois por cento tem no crédito aí ó e eu fete é grátis para vocês qualquer canto do brasil é são três anos de garantia certo é só que os comentários das pessoas que é muito bom ótimo entendeu gostar do vídeo aí pessoal deixe seu like inscreva no canal e compartilha aí é dessa maquininha então só compra compra por aqui pessoal pelo link abaixo aí vou deixar o link para vocês aí vocês vão pagar só apenas 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 é vocês vão pagar apenas só só 50 reais no link dessa maquininha em 6 mexe com celulares vou te mostrar aqui agora é o dinheiro que dá na conta certo pessoal mas eu vou fazer aqui ó e o dinheiro aqui ó fiz venda no crédito a entendeu você pode pagar a conta também depois certo só faz cobrar aqui ó 50 reais gostar do vídeo aí pessoal deixe seu life inscreva no canal e vou deixar o link vocês comprar aí a maquininha aí recomendo certo pessoal então compra essa maquininha é muito boa Essa maquininha do Mercado Pago Vou deixar o link Valeu, se compre pelo link que é melhor Você vai pagar 50 reais, vai ter um desconto De quase 20 reais Valeu, fui